Fala família palmeirense, aqui é o Danilão do Portal da Voz Alviverde, a voz de todo torcedor palmeirense para mais um vídeo aqui no canal, é isso aí torcedor palmeirense hoje colocaremos aí um novo projeto do Portal da Voz Alviverde, que é o seguinte é o Memória de um Palestrino com o Danilão aqui do Portal da Voz Alviverde onde a gente vai estar passando curiosidades e fatos da sociedade esportiva palmeiras diariamente porque o PVA foi criado para isso, para sempre enaltecer a história do maior campeão do Brasil e atual bicampeão da América, tá bom? então antes de passar a informação e as curiosidades, eu vou pedir aquele like esperto para você compartilha esse vídeo e se inscreva assim no Portal da Voz Alviverde, não custa nada é totalmente gratuito e você está fortalecendo demais o nosso trabalho, beleza? então eu já vou passar as curiosidades desse dia para você, do dia 12 de março o Palmeiras entrou em campo 25 vezes nesse dia, 12 de março foram 17 vitórias, 2 empates e sofreu 6 derrotas torcedor, foram 48 gols a favor e sofreu 20 gols em 1948, em 1944, pelo Campeonato Paulista Torneio Início um jogador aí, ele ficou assim conhecido por ter feito 4 gols em 15 minutos é isso aí, você sabe qual é o nome desse jogador? é o Renato, é isso aí, o jogo foi contra o comercial aqui da capital e o Palmeiras ganhou de 4 a 0 era torneio início, o jogo valia só 15 minutinhos e o Renato aí fez os 4 gols do Verdão contra o comercial, tá? e em 58, o Dema, jogador aí, volante da Sociedade Esportiva Palmeiras que fez 293 jogos com a camisa do Palmeiras não marcou nenhum gol, se despediu do Verdão numa derrota, infelizmente, para as tricas, né? Palmeiras 2, São Paulo, Futebol Clube 5, terceiro palmeirense e outro fato curioso desse dia, só que foi lá em 1967 foi a maior goleada de Palmeiras contra o Vasco da Gama foi 5 a 0 para o Verdão e nesse jogo, o melhor jogador foi o Rinaldo e o Rinaldo marcou 4 gols no Clube Carioca torcedor palmeirense essas são as informações aqui nesse novo quadro Memória de um Palestrino com o Danilão aqui do PVA gostou do quadro? deixa aqui nos comentários, fortaleça aí, já deixa o like e se inscreva no canal, que é de suma importância, tá bom? muito obrigado e como o Danilão sempre diz nos finais dos vídeos e das suas lives avante, mais muito avante palestra, valeu!